Como você previu, não consegui te esquecer Não demorou pro meu coração querer voltar pra você Bateu uma saudade, uma vontade de te ver Confesso, achei que ia ser fácil deixar de gostar Em pouco tempo percebi que eu só sei viver pra te amar E que o amor não morreu, nem sequer adormeceu Mas eu sei que senti saudades, não me dá o direito de querer voltar Mas não vou fugir da realidade Preciso achar um jeito pra te reconquistar Vou mudar a minha vida, meu DNA Reconstruir meu mundo só pra você morar Eu vou deixar com sonhos pra viver os seus Menina, você é o meu presente de Deus Vou mudar a minha vida, meu DNA Reconstruir meu mundo só pra você morar Eu vou deixar com sonhos pra viver os seus Menina, você é o meu presente de Deus Confesso, achei que ia ser fácil deixar de gostar Em pouco tempo percebi que eu só sei viver pra te amar E que o amor não morreu, nem sequer adormeceu Mas eu sei que senti saudades, não me dá o direito de querer voltar Mas não vou fugir da realidade Preciso achar um jeito pra te reconquistar Vou mudar a minha vida, meu DNA Reconstruir meu mundo só pra você morar Eu vou deixar com sonhos pra viver os seus Menina, você é o meu presente de Deus Vou mudar a minha vida, meu DNA Reconstruir meu mundo só pra você morar Eu vou deixar com sonhos pra viver os seus Menina, você é o meu presente de Deus O meu presente de Deus O meu presente de Deus